Bem-vindo! Queremos lhe apresentar nosso Ministério. O Dr. Guilherme Ramos Sens e sua esposa, Silvana Bueno, são os idealizadores do Ministério Restaura Integral e da Escola Vida com Saúde e têm dedicado suas vidas a uma nobre missão, unir forças para promover a saúde integral, tanto física quanto espiritual. Este Ministério abraça duas iniciativas cruciais para o bem-estar, o programa Restaura Integral e a Escola Vida com Saúde. Através do Restaura Integral, mais de 2.300 palestras de saúde foram realizadas. Cerca de 400 cursos presenciais com aulas ministradas pelo país afora capacitaram milhares de pessoas para terem e repartirem seus conhecimentos no estilo de vida saudável. Além disso, são ministradas semanalmente campanhas, mentoria, aconselhamentos e cursos online que já somam mais de mil horas de programação. Graças à participação de mais de uma centena de colaboradores, esta obra segue em frente trazendo benefícios que podem ser sentidos a cada evento. O programa Restaura Integral promove a cura que se estende além do corpo físico, alcançando a mente e o espírito, oferecendo capacitação, conhecimento e apoio a indivíduos enfrentando desafios de saúde, orientando na aplicação de tratamentos naturais e promovendo o suporte emocional e espiritual reconfortante. Cada vida restaurada é uma vitória celebrada por todos nós. Na Escola Vida com Saúde, acreditamos que a prevenção é a chave para uma vida saudável e plena. Nossa escola oferece dezenas de cursos, palestras inspiradoras e programas de prevenção e de capacitação para um estilo de vida mais saudável. Desde a nutrição até o gerenciamento do estresse, capacitamos as pessoas a fazerem escolhas conscientes para uma vida saudável e equilibrada. No entanto, nossa jornada é desafiadora e é aqui que precisamos da sua ajuda. Para continuarmos a restaurar vidas, precisamos de apoio financeiro. Cada doação contribuirá para manter o programa e a escola, alcançando mais pessoas e fazendo a diferença em suas vidas. Olá! Desde o início, o nosso propósito foi claro. Unir saúde e espiritualidade para proporcionar uma cura integral. Vimos vidas transformadas, testemunhamos milagres de curas e experimentamos a alegria de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Nosso programa é muito amplo, desde o atendimento às pessoas, os cursos feitos, os treinamentos ministrados, as pessoas preparadas, até os grupos de oração, os grupos relacionais que auxiliam no relacionamento interpessoal, especialmente com Deus, e as classes bíblicas. E é por isso, para continuar nos dedicando mais integralmente a esse projeto, que precisamos da sua ajuda nesse momento, para que esse projeto possa ser ampliado e atingir ainda mais pessoas, para abreviar e apressar a vinda do nosso Senhor Jesus, o Reino do nosso Deus. Agora nós enfrentamos desafios, que vão além das nossas capacidades de implantarmos sozinhos. A sua contribuição não é apenas um apoio financeiro, mas uma contribuição para a restauração de vidas. Muitos dos nossos programas que já estão em curso, eles continuarão a serem oferecidos gratuitamente, mas outros contam com uma produção que envolve custos, e serão subsidiados com a sua doação, para poderem chegar a muitas outras pessoas. Junte-se a nós nessa jornada, e seja parte da mudança que podemos ver na vida de milhares de pessoas a serem alcançadas. Nós cremos na volta de Cristo, e que em sua vinda todas as coisas serão restauradas. Mas enquanto estamos aqui, sentimos que é nosso dever compartilhar o conhecimento que Ele nos deu. E nós estamos fazendo a nossa parte. E queremos ir mais longe, alcançar ainda mais pessoas para o Reino do Senhor. E por isso, estamos pedindo a sua colaboração. Que Deus conduza e te abençoe. Muito obrigado. E como você pode ajudar neste ministério? Faça uma doação única, ou torne-se um apoiador mensal. Compartilhe nossa página e nossa missão em suas redes sociais. Ore por nós e pelas vidas que tocamos. Sua doação é mais do que dinheiro. É a esperança para aqueles que precisam. Juntos, podemos continuar a restaurar vidas e fazer a diferença no mundo. Agradecemos profundamente por seu apoio. Com gratidão, Ministério Restaura Integral e Escola Vida com Saúde.